Pois é, pessoal, está em votação no Senado, já foi aprovado pela Câmara, está em votação no Senado, o crime de estelionato sentimental. Vamos entender o que é isso daí? Porque, assim, num primeiro momento, realmente é algo que é importante. Tem muito golpe em aplicativo tipo Tinder, esse tipo de coisa. Mas o problema é que a redação que está desse artigo pode dar margem para ex-namorados vingativos se vingarem de ex-namorados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa matéria aqui do consultor jurídico fala sobre esse tema, diz que é esse PL aqui, PL 2512 de 2019, já foi aprovado pela Câmara, já foi encaminhado para o Senado e ele inclui o crime de estelionato sentimental. E o que é a questão? A questão é que o artigo 171 do Código Penal, é esse daqui, é o artigo de estelionato. Você já deve ter ouvido falar o pessoal chamando um ou outro de 171 e coisa e tal. 171 é o malandro, é o estelionatário. Você sabe, as pessoas presas na cadeia, elas costumam se referir umas às outras pelo código do artigo que elas foram condenadas. Então quem é condenado pelo 171 é o malandro. Então quando você chama alguém de 171 e daí vem essa história. Pois bem, então 171. O crime é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Então a pena é de 1 a 5 anos de cadeia e mais multa de 500 mil réis a 10 contos de réis. Por aqui você tem uma ideia de como essa lei é antiga. É lógico que a gente não usa réis já há muito tempo. Mas enfim, o ponto é esse. Você obtém uma vantagem, você enganou alguém, induziu alguém a erro, mediante um artifício, um ardil ou qualquer outro meio fraudulento e obteve uma vantagem para si. E o que eles estão alterando aqui nessa lei? Eles estão incluindo aqui no item 7 do parágrafo 2, induz a vítima com a promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para outrem. Então qual que é o objetivo aqui? Qual que é a ideia aqui? A ideia é evitar esse tipo de coisa. Por exemplo, os golpes via aplicativo. O golpe do amor, que é o estelionato sentimental. A pessoa cria um relacionamento online e coisa e tal e aí diz que vai visitar a outra pessoa. O golpista finge uma pessoa que vive no exterior, bem sucedida financeiramente, que busca um relacionamento sério. E depois de ganhar a confiança da vítima, diz que vai viajar para conhecê-la pessoalmente. Aí pede uma ajuda, pede o cartão de crédito e coisa e tal e a vítima acaba ajudando. E pronto, a pessoa nunca mais aparece e pegou o dinheiro da pessoa. Outro é o catfishing, que é criar uma identidade falsa no mundo virtual, ou seja, a pessoa nem existe de verdade, mas vai fazendo algum golpe, faz alguma ajuda ali, consegue alguma informação, estabelece o vínculo sentimental e usa relação de confiança para esse tipo de coisa. Geralmente também usam imagens de pessoas bonitas e atraentes e coisa e tal. Sex torção é quando as pessoas trocam nudes, trocam imagens íntimas e daí a pessoa ameaça liberar aquelas imagens. Então tem uma troca de imagens íntimas e o estelionatário ameaça liberar essas imagens e por aí vai. Tem mais um monte de crime, vocês sabem, tem um monte de crime, eles falam que tem o golpe de um encontro, que é aquele mais violento, a gente falou sobre isso outro dia. O estelionatário ou a pessoa que está aplicando o golpe, ela bota um perfil no Tinder, geralmente uma foto de uma mulher bonita, não necessariamente é mulher mesmo, pode ser homem. O cara vai lá, dá o match, coisa e tal, combinam de se encontrar, quando chega no lugar o cara é assaltado, é roubado, enfim. Enfim, tem um monte de golpe desse tipo. É verdade isso. Então qual foi a solução que o legislador colocou aqui? Induzir a vítima com promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens e valores para si ou para outrem. Isso aqui encaixa no parágrafo segundo, que diz assim, Nas mesmas penas incorre quem? Então quem faz isso daqui? Repara que não é uma agravante, não é uma pena adicional para esse tipo de crime, é apenas mais uma definição do tipo penal. E por que isso é um problema? Bom, primeira coisa, se você ler todos esses casos aqui, você vai ver que todos eles já se enquadram no caput do artigo 171, que já é obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Para para pensar, o cara que diz que é um ricaço no exterior e que vai viajar e que precisa do cartão de crédito da mulher, ele já está obtendo vantagem ilícita para si, em prejuízo da pessoa, induzindo alguém ao erro, porque a pessoa acha que vai encontrar com ele, coisa e tal, mediante um ardil ali, ele mentiu na relação. Então isso aqui já está no caput. A questão também do cara que é assaltado lá, isso já está no código penal, ele é assalto mesmo, né? Enfim, o problema todo é esse, esse tipo de estelionato já está cumprido, já está incluso no caput. Então por que criar uma nova tipificação, uma nova possibilidade de tipificação? E aí é que vem o grande problema, por quê? Porque isso daqui é mais aberto do que o caput, né? O caput fala que tem que descrever o ardil, qual foi a enganação, o que foi que houve de engano ali, né? E aqui não tem a enganação. Então diz que induzir a vítima com promessa de constituição de relação afetiva a entregar bens ou valores para si ou para o trem. Repara a seguinte situação, casal de namorados, eles brigam, né? Estão namorando durante um tempo, então em princípio havia talvez a promessa de constituírem uma relação afetiva e eles fazem troca de presentes ou alguém dá presente para outra pessoa e depois tem o rompimento. E daí a parte que rompeu e não está satisfeita, né? É muito comum quando há um rompimento de um casal, uma das partes não gostar do fim do relacionamento, né? E daí a pessoa fala, ah, mas então eu dei um presente para ele ou dei um presente para ela. e agora eu estou me sentindo enganado. Repara como é que encaixa nisso daqui, né? Então, ou seja, é lógico, não quer dizer que esse tipo de coisa vai cair nessa tipificação, mas a tipificação permite isso. Então o legislador ao tentar fazer uma tipificação mais aberta, mais abrangente nessa área para tentar pegar esses crimes pesados, ele primeiro não precisa porque os crimes pesados já estão inclusos aqui no caput do artigo e segundo, ele acaba correndo risco de pegar situações de vingança depois de fim de namoro, né? Ou seja, namoro por natureza é uma tentativa, é o namoro e o noivado, na verdade, né? Porque a verdade é que existem tanto tempo para a pessoa decidir se quer mesmo fazer o casamento porque é muito pior se a pessoa casar e se arrepender depois. Então a ideia é que durante todo o período do namoro e todo o período do noivado as pessoas podem voltar atrás, podem falar não, eu tinha realmente a intenção de me casar, de constituir uma família, mas mudei de ideia. Isso é direito de qualquer um e é uma coisa que é feita por desenho justamente para evitar que as pessoas casem e se arrependam depois, né? Que daí dá muito mais trabalho realmente a coisa. Então assim, me parece uma coisa bastante ruim abrir isso daqui. A gente sabe que tem muito esse caso de vingança pós término de namoro e como ficou uma tipificação muito aberta, acaba incluindo qualquer coisa nisso daí, né? Além disso, o projeto de lei também altera o parágrafo quarto dizendo que aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso ou pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, né? Essa agravante já tem aqui apenas que agravante é a pena aumenta-se de um terço ao dobro então repara, era de um terço ao dobro, agora vai ser o dobro sempre se o crime é cometido contra idoso ou vulnerável considerada a relevância do resultado gravoso então ele tira essa parte da relevância do resultado gravoso tudo passa a ser o dobro, não é mais um terço ao dobro de aumento em caso de pessoa idosa ou vulnerável, né? Essa parte aqui não tem muita coisa para acrescentar mas essa questão desse estelionato sentimental eu fico preocupado porque é uma tipificação mais fácil, mais leve, mais fácil de bater do que a tipificação do artigo e todos os casos que ele usa para descrever aqui de fraude, sextorção, catfishing, golpe do amor e coisa e tal e no final das contas tudo isso já é também tipificado pelo caput do artigo 171 então me pareceu uma coisa meio sem sentido isso daqui preocupante essa lei, tomara que isso não vá pra frente Obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal